Música Fecha os seus olhos e diz a vida em meu interior Fala para o Senhor a vida em meu interior A vida em meu interior O seu coração todos os seus membros Vem destravar Destrava Senhor Destrava todos os segredos E santifique E santifique todos os desejos E resta no meio A vida em meu interior A vida em meu interior A vida em meu interior Vem destrava meu segredo E santifique todos os desejos Faço minha esforça Como sou eu Vem destrava meu segredo E santifique todos os meus dias Os meus filhos E fortes E com a presença De nada Vale E grande Em teu caminho Eu posso Eu posso Agora pense o Senhor Retira do meu interior Retira do meu interior O que eu falara falou O que tua luz se revelou O que me afasta de ti O que me afasta de ti Eu sei o que é Retira Retira do meu interior O que tua palavra falou O que tua luz se revelou O que tua luz se revelou O que me afasta de ti O que me afasta de ti Eu sou o que eu serei Eu sou do meu interior Eu sou do meu interior Repete Eu sou do meu interior Eu sou do meu interior hoje Pai Santo hoje Pai Santo Pai Santo seremos um seremos um agora para o Senhor só quero só quero só quero e a glória a ser feliz só quero e a glória a ser feliz Senhor amém 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 Amém. 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 Amém.